Travam-se que já sei o que é isso, não me interessa. Ah, não sei, nem conheces. Hum, não. Não curte durante essa cheira, João. Curte. Alô, meu micrófono. Espera. Tu? Head up. Não diga o resto. Ah, o micrófono do quadro. Tu? Tu? Alô, meu micrófono. Aqui, o micrófono do telefone. Não, é daqui. Quem é? Joana Fria, de outubro. A gente vai fazer um vídeo, em conjunto. É mais disparado. Olha só a gana aqui. Ei, ei. Olha só a gana, bebê. Olha só a gana. A gente vai chegar ao pai das pessoas e tal. Passa as perguntas. Ou seja, vão ver. Não se preocupa. Já conhece a nova droga que chegou... Não sei, não sei o que é. A nova droga que chegou agora na madeira. Esta nova droga é assim. É assim. São bolinhas assim pequenininhas que parecem gomas. Não sei o que é. Não, eu estou a explicar. Já conhece a nova candidata à Assembleia da Madeira? Maria Liel. Conhece uma lourinha. Estão todos em gosto. Já conhece a nova candidata à presidência do Funchel? Quer saber o nome dela? Sim. Maria Liel. Conheço? Conheço. Acha que ela vai fazer um bom papel? Diz que era possível. Acha? É que ela, ao nível da música, não é muito bom. Pus. Essas eu sei. F*** de hoje já, custa a merda. Ficava doido, não tem ninguém que eu... Vou se entrevistar este gajo. Olá, bom tarde. Nada, não sei lá. Quero é isto? Bom dia. Bom dia. Ah tá. Isto é um trabalho. A gente vai ainda fazendo ovo, olha. É muito longe, não? Nossa. O Sr. Marante. Agora na cidade. O Sr. Marante. Agora na cidade. O que é que a senha acha da nova candidata à Assembleia da Madeira? A Maria Liel. Conheço? Conheço. Maria Liel é cantora. Sim. Ela vai se candidatar à Assembleia, sabia? Não, não. E o que é que achas do trabalho dela? Cantora, ela... Prontos. Já é aquela coisa. Imagina na Assembleia. Não. Não? Nós tomamos banho. Nós saímos do banho limpos. Por que é que a gente põe a toalha a lavar? É normal. Mas se nós saímos limpos do lado do banho, como é que a gente põe a toalha a lavar? Mas ao tomar banho às vezes alguma parte pode escapar, não? Porque eu já não põe a toalha a lavar há mais de 5 anos. Diz-te tão bem já não põe a toalha a lavar há mais de 5 anos. Ah, é isso. Tão banho só de sábado a sábado. Dizem que o pessoalmente é bom. Então porquê é que precisa de testemunhas? Por favor... Se fosse bom, não era preciso testemunhas, era só casar e... Sim, se fosse bom é... Sabes que são gêmeos 6 meses. Aqueles gêmeos que... Eles quando forem ao cinema pagam 1 ou 2 milhetes? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Só essa ou não? São duas, mas isso não é. Será que esta nova candidata à Assembleia do Funchal? Não. Maria Liel. Lembras-te desse? Não sei. Sim. A lavar-se candidata agora? Ah, a minha cara, a minha. Em termos de música... É boa, mas... Achas? Nós tomamos bem, a gente sai do banho limpo, certo? Certo. Então porquê que nós podemos atuar a lavar? Pergunta. Se a gente fizer um camaleão dentro de um quarto de espelhos, qual a cor que ele fica? Um quarto de espelhos? Deixa eu pegar um camaleão, qual a cor que ele fica? Deve ficar com a mesma cor que ele tenha, porque se tem espelhos não é uma doutora. Sim, estou a ficar velho. Ah, ele vem de Ortegas, não? Ortega? Sim. Não. Já provou chá de Ortega? Não, nunca mais. É bom? É. Já. Minha avó foi hoje, aquilo é bom. Já que essa nova candidata à Assembleia do Funchal, Maria Liel, conhece? Não, não, não conheço. É uma jovelerinha, ela canta agora, ela é cantora, mas ela vai se candidatar a desvogada. A deputada. Não conhece? Não conheço. Se nós tomamos banho, a gente sai do banho limpo, certo? Sim. Porquê que nós fomos a toalha a lavar? Se nós saímos limpos? Olhe, podes ouvir? Está sempre para a toalha fresca, para a gente outra hora já está... Nós somos frescos, a toalha está sempre fresca. Não, mas então... Temos que lavar, mas vai se limpar assim um bocadinho da toalha. Eu já não troco de toalha há mais de 5 anos. Por exemplo... Eu não troco, a minha mãe é que troca. Olhe... Sabe o que é um camaleão, sabe aqueles bichos que lidam de couro? Se nós pusermos um bicho liso dentro de um quarto, que é só espelhos, qual a cor que ele fica? Só lá, eu não sei, não conheço. Olá, mandeia. Quando vai a uma festa... Por exemplo, quando... Dois remeais, por exemplo. Uma vai a casa de banho, tem que levar a outra atrás por coelho. Como a mulher vai a casa de banho, tem que levar a outra atrás por coelho. Tem medo, não sei. Quando eu vou a casa de banho, você me fala, nunca me leva de ninguém. As pessoas de antigamente, mas desde agora. As pequenas da minha escola, se eu me vou a casa de banho... Ah, vem aqui com oi. Vem aqui com oi. Para crer, elas vão buscar de roupa lá igual daqui. É que elas têm medo de você. As pessoas possam lhe fazer alguma coisa. Mas a gente está dentro da sala, a pessoa era para sair casa de banho. Ah, mas ela pode ir com oi. Por coelho vai as duas? Já sei, é o carro que passas-me falta. A gente, a gente não faz nada. A gente usou-me os santos. Ah, oi, sentei! Já conhece a nova candidata à presidência do Afinchele? Maria Liel. Não, não, por acaso não. Já ouviu falar dela, mas de terceira não conheço. Já está numa festa. Se deparou-a que quando uma mulher vai à casa de banho, leva-se para... Leva-se para... Leva-se para... Leva-se para... Coelho? Agora, será essa... Coelho? O que elas fazem na casa de banho? Ontem... Ontem... Estava numa festa. Não, não estava numa festa. Estava na sala. Na escola. E... Voltou-se uma colega. Ah, o pessoal era para sair casa de banho. Para outros. Ah, mas ela... Mas ela... Porquê que elas vão às duas a casa de banho? Ah, pô. Deve ser para se arranjar, para outra dar algo à primeira. Vão a ter as coelhas e a outra sente-se. Ah, 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 ah. Sabe o que é um camaleano, sabe? Eu sei. Doutro com a outra. Se... Se o senhor puser um camaleano... Um camaleano dentro de um quarto de espelhos, qual a cor que ele fica? Qual que ele... Oh, eu disse para o cara de... Oh, o que ele está... Ele, ele, ele... Ele... Ele, o pé de uma parede azul, o que é azul. Ele fica azul! Onde está o teu quarto com o Espelho? Três barrenhas? Não gostas de não ver? Hoje tantas eu posso ficar três barrenhas. Se ele está num lado de castanho, se ele fica castanho dentro do teu Espelho, dentro do teu quarto dá-lhe para ficar três barrenhas. Ou fazer-lhe esses. Tem em casa assim um caminhão pequenininho, e põe-lhe dentro de um quarto com o Espelho, para fazer o resto da Parrenhas. Mas é mais dessas que conheces? Puta boa! Está a ferro! Presidência do Afincial, a Maria Leal. Conheço. A Maria Leal? Conheço. A cada cantora doira. Não sei a boa, mas é para ir para a seia. Rampar lá. Gosto de ver ele lá cantar. Sabe o que é um camaleão, sabe? Aqueles bichos que mudam de cor. Se pusermos um camaleão dentro de um quarto com o Espelho, qual a cor que ele fica? Qual a cor que ele fica? Fica igual. Deve-te ver à frente de um Espelho qual é a cor que ele fica. Pois é, és um camaleão. Ó, sou. É um camaleão. Fica igual. Porquê que... Por exemplo, quando estamos numa festa, a minha prima vai à casa de banho, porquê que ela tem que levar sempre a amiga às costas? Porquê que quando as mulheres vão à casa de banho, tem que levar sempre a... Ou uma amiga atrás? Quero em que eu estou. Em que eu estou? Para quê? Para quê? Já sabem para quê. É o senhor que vai à casa de banho, vai e levanta gente atrás que vai vir para quê. Não. Eu... 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 Gosto... Não. Eu... Eu... Gostaria... De... Comer... O Michael George. Michael George. Michael George. Obrigado.